Soneto livre ao resgate livre Se estiver desacreditado, que alguém faça que se ame cada vez mais Se sentir-se rejeitado, recorra aos que ainda lhe dirigem um olhar amigo Se algo der errado, não fique iludido no erro Prossiga e não o repita jamais Se for julgado, reconheça que nenhum julgamento humano lhe é digno Se tiver caído, receba minha mão, ao menos dessa vez, meu benigníssimo amigo Se for humilhado, lembre-se que no final do jogo de xadrez As peças irão para a mesma caixa, ficando lado a lado